P.K. na voz, mais uma do clubinho vai Tiago na terra, vida sonha, assista a transvaldade Que bandida tenebrosa, me pediu foguetadão, foi só botadão nas chocas É o agosto e o ambuso, já tá toda molhadinha Pedindo um ator distante, só pancada na chequinha Pedindo um ator distante, só pancada na ligada E você quer então tomar na P.P.K. sem camisinha E você quer então tomar na P.P.K. sem camisinha P.K. no Bix, lançou é Que dinheiro, a mídia aceita meu amor Que psicopata essa safada, que bandida tenebrosa Me pediu foguetadão, foi só botadão nas chocas É o agosto e o ambuso, já tá toda molhadinha Pedindo um ator distante, só pancada na chequinha Pedindo um ator distante, só pancada na ligada Se você quer então tomar na P.P.K. sem camisinha Quer mais lançamentos? Acessem agora meu YouTube Pide ao gosto e DJ Diago de Paratybe